Deixa aqui enfim, sozinho mesmo, faça a roupa não saber do que Não me faz sorrir pelo amor e você diz que é tão triste Pensa assim, então nada vale, quiser eu me sentir diferente Ó de verdade, saber que um verso meu salvou um que se identificou Se olhar pra casa e ver que minhas palavras nada mudou Aqui me deixa enfim, que daqui a pouco já amanhece E o sol faz esquecer de tudo que me enlouquece Melhor fugir, tentar por fim, tudo que entristece Talvez se outro lugar de volta vocês trouxessem Pra quem vou mostrar minhas filhas, minhas conquistas, meus rap é quente mesmo Nada vale onde não há olhos que enxerguem Perdoa minha sinceridade que já não agrada Que quanto mais tentar ajudar, mais me frustra em mágoa Matando um irmão por dia, tentando mostrar o caminho que nem eu mesmo sabia É possível existir felicidade na miséria, na doença que condena A insanidade segue e me deixa acordado exausto Com o zóio arder nas três, faz barato E os ratos questionando a própria lucidez Não lembro a última vez que o acaso trouxe voas novas Mas todo dia novidade quando o fone toca Vem pra despertar seu instinto Suicida, adormecido, te matar de desânimo só num quarto indeciso Esquecendo no surto a maior riqueza do mundo é a vida Que ciência nem crença alguma sintetiza Agradece-se o ato que da sua mãe arrancou lágrimas Te deu o dia seguinte pro cê reverter as falhas Nem sempre o amor tá num sorriso a mão que acaricia Um beijo me matou, mas seu desprezo me deu vida Sepultado num quarto e cozinha, alugado ou sem geladeira Tentando salvar a mistura numa caixa de isopor Às vezes a dor que sinto faz esquecer teu sorriso Que não me deixa desistir Vou te dar um abraço enquanto estiver aqui Te dar um beijo enquanto te vejo dormir Sem tentar entender Tudo que eu mais preciso agora é o que não traz saudade É quente, o homem também chora escondido Feito um covarde, onde está você agora? Errei, eu sei, e quando tento consertar Erro outra vez, é quando nada faz sentido Me desconheço, é quente, o tempo sara tudo Mas exige um tempo, é difícil O que eu fiz comigo? Vai vendo Mal sabe os loki que no olhar ataque contra a torce O quanto consome os corre da caminhada sem sorte Mal sabe as crises que concebem os manuscritos tristes O lirismo do errante empírico não tá pelas de vinte No mesmo teto que choro testemunhou em tempestade As paredes com as teias negra de lodo e umidade Não, as gerações futura não deveriam chorar pelas mesmas angústias Que um dia vi minha mãe tentar se matar Sempre falta alguém, até festas são depressivas Eu sei que as luzes de Natal traz mais tristezas que alegria Resta saber quando os abraços adiado ainda Se converterão em flores no Atatu que homenagia Nas madrugadas cinza, soma das incertezas O silêncio me explica, é cada um com seus problemas No alvo de família, as mil faces da frustração Um cemitério infeliz, prospero a vida da condição E sigo onde só seu sorriso conforta minhas dores Tentando converter amores em valores Pra não morrer dentro de um copo e só, sem fome Compreendendo que nem só de pão viverá o homem Nem sempre o amor tá num sorriso, a mão que acaricia Um beijo me matou, mas seu desprezo me deu vida Tentando descobrir se é pior a solidão do quarto Ou a saudade de quem tá do lado Às vezes a dor que sinto Faz esquecer teu sorriso Que não me deixa desistir Vou te dar um abraço enquanto estiver aqui Te dar um beijo enquanto te vejo dormir Sem tentar entender